A sorte continua no Kirish, vem pra cá, aumente sua chance com estas ofertas. É tudo sem entrada, computador 1GB com LCD 89 mensais, lavadora de roupas automática 7kg 59 mensais, aproveite, é sem entrada, TV 21, tela plana 29 mensais. Cá pra nós é fácil concorrer, comprou, pegou os cupons em 9 de agosto, torcer, vá lá que a sorte encontra você. Kirish, a única loja onde comprar da sorte.